Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC no modo rumo aos seus lados. Estamos na nossa terceira temporada aqui ao serviço do Sporting Braga e pessoal, começamos esta semana lindamente com duas vitórias, uma na segunda-feira e outra ontem, ambas por 2-0, uma em casa e outra fora. Por isso, começámos bem esta semana, começámos muito bem esta semana. E agora temos aqui Liga Europa, exatamente, temos aqui Liga Europa, mas antes de irmos para a Liga Europa, temos aqui Cabelar e temos aqui Sapatar, claro está, Cabelar e Sapatar. Ora bem, e para Cabelo, para Cabelo quem é que temos aqui? O Jorge Nascimento. Jorge, lá que sei que parti, e o Jorge Nascimento pede-me aqui a cor A5. E deixa-me lá ver se tenho aqui mais alguém com essa cor, não, não tenho aqui mais ninguém com esse pedido. Ora bem, então A5, bora lá aqui. A5 é a primeira fila, 1, 2, 3, 4, 5. Este tonzinho aqui de verde, por isso siga. Vamos embora então com este tom de verde e agora para chuteiras. Para chuteiras, para chuteiras, para chuteiras é que temos aqui, aliás, temos aqui o próximo pedido que é o do João Reis. E João, lá que sim para ti, pedi uma chuteira número 28, mas o nosso canal, lá que sim para ti também, nosso canal, e o André Sousa, lá que sim para ti também, André Sousa, também me pediram a chuteira número 28. Por isso, pessoal, vocês os três, considerem-se com o vosso pedido concretizado, porque eu não vou estar a gastar, ou seja, não é uma questão de gastar, mas eu não vou estar a fazer... Neste caso não é 13, seriam 6 episódios com as mesmas chuteiras, né? Por isso, este episódio vai servir então para satisfazer o pedido de vocês os três, ok? Por isso, chuteira número 28 é esta, está aqui, da New Balance Football Ash Furan 4.0, com estes tons de preto e amarelo. Pessoal, então siga, vamos embora assim, de cabelo verde e chuteiras. As tarefas até são fixas, estas tarefas até são fixas, mas pronto, siga! Vamos embora então, e hoje temos aqui Liga Europa Fora, frente ao Aberdeen, na primeira mão. Quer dizer, isto não é a primeira mão, isto é... Aliás, sim, é a primeira mão, não é bem, isto é por pontos, mas no primeiro jogo, ganhámos, eu acho que foi um zero, ganhámos um zero em casa, que até foi um jogo que não foi assim muito fácil. Eu acho que marcámos logo ao princípio, se não me engano, foi um centro meu, e já não me lembro quem é que marcou o gol, se foi o Diego Sousa, se foi o Paulinho, ou o Wilson Eduardo, já não me lembro, foi um desses três, um desses três foi de certeza. E depois não marcámos mais golos, não é? Bem-vindos a este jogo, eu diria, absolutamente imperdível. Imperdível, diz ele. Temos uma equipa que procura apurar-se para a fase eliminar desta competição. Que é o Braga? Uma vitória assegura tal intenção. Menos do que isso, pode torná-la complicada. Está toda a gente a postos, cumprindo-se apenas as derradeiras formalidades... Formalidades. ...que há que observar e sempre respeitar. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Pois é, este já é o quarto jogo, já é o quarto jogo. Temos duas vitórias e um empate, se não me engano. Eu acho que logo o primeiro jogo foi empate, acho eu. E depois os outros dois foram vitória. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Por isso, este vai ser o quarto jogo. Temos sete pontos. Se ganharmos este jogo, ficamos em excelentes condições para passarmos... Aliás, eu acho que nós garantimos já a passagem. Porque, pelo menos pelo segundo lugar. Mas, eu acho que... Sim, eu acho que se ganhando este jogo, temos a passagem garantida. Podemos ainda não ter o primeiro lugar garantido. Mas a passagem, eu acho que ficamos com ela garantida. Porque estamos com sete pontos. Eu acho que... Agora já não me lembro, mas nós temos sete. Eu não sei se o segundo e o terceiro, ambos com quatro. Ou um com quatro e outro com três. E o último lugar, acho que está com um ponto. Acho eu. Se calhar estou aqui a fazer confusão. Pode acontecer. Pode acontecer eu a fazer confusão. Ai, se ela passa. Ai, isso é nosso, isso é nosso. Vá, com calma, com calma. Domina a bola. Sem pressas. Isso. Ah, eles cortaram. Daí! Arremata, meu. Eu tinha pedido a bola, mas era para outro gajo. Eu tinha pedido a bola a outro gajo, não era a ti, meu. Ah, fogo, mano. Para a frente da boliza vai-me passar, meu. E nesse e de gol, meu. Certeza. Eu acho que este gajo não ia falhar. Desgraçado, mano. Desgraçado, meu. Tira uma bola assim, desta maneira. E eu tiro-lhe assim, desta. Só que depois não consigo. Fogo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, que caraças. Boa. Bem, 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 bem. Nesta situação fizeste bem. Ah, para cá. Ai, que sorte que estes gajos tiveram agora, mano. Corta-me isso, corta-me isso. Aí, vai lá, mano. Ui, que grande defesa. Mas a bola não sai daqui. Os gajos apanham-se a jogar em casa, pronto, né? Deu o público do lado deles. Aí, atirem lá, mano. Tirem lá, mano. Vai lá. Vai arrematar para golo. Bruno Viana. Procura distribuir mais na frente. E manda a bola. Ainda chegou lá ele primeiro, meu. Vai lá, meu amigo. Mete a bola. Estava lá para rechaçar o emprego. Eia, fogo. Vira para a direita. O Braga continua pouco interessado em chegar ao golo até agora. Fogo, man. Não conseguimos ter bola, meu. Um triunfo garante a qualificação. Poxa, era o que eu estava a dizer. Tira. Fó, Onix. Estão a dizer que estão a tirar a bola a estes máfias, meu. Tira a bola, meu. Passa muito perigoso. Faz um passo para a zona de perigo. Fó, Onix. Tem que cá vir eu, meu. Tem que vir cá eu, meu. Fogo. Não cheguei lá. Fogo, man. Que raio de passe foi esse também, man. As bolas não estão a chegar em condições, meu. Vai lá, vai lá, vai lá, men. Não dê espaço, meu. Isso. Vem alguém, pá. Vem alguém, men. Caraças, pá. Podem lançar o contra-ataque. É, pá. A sério, ó, Jimmy. Tu te esqueces da bola, meu. E era isso. Então, o que é isto, meu? Um passo muito perigoso. Dá-lhe. Aixi. O guarda-rede estava lá. Metam-me isso lá dentro, por amor de Deus. Toma lá dentro. Toma lá, men. Obrigado, men. Obrigado. Francésio. Não, francésio, men. Obrigado, men. Parece que este gajo já ouviu aquilo que eu disse. Canto de qualidade e acontece o golo. Canto de qualidade. Gosto de ouvir isto, meu. Gosto de ouvir isto. Canto de qualidade. Sim, senhor. Gosto. Gosto de ouvir estes comentários. Ora bem, o mais difícil parece que está feito, não é? Agora vai ser, sobretudo, uma questão psicológica. A equipa mais preparada vai responder melhor a este golo. E a pita para o final da primeira parte. Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos 45 minutos. E aí, pessoal. Um golo no fim da primeira parte é uma altura excelente para marcar um golo. Mas a posição não é uma vantagem que dê tranquilidade. Vai ter que manter a concentração nos segundos 45 minutos. Está bem, mas acabamos de marcar o golo, men. Tem calma contigo, meu. Não é? E vai para um intervalo a vencer por 1-0. E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos. Ah, era bem jogado. E agora não está cá ninguém. Tira. Isso. Ah, caraças. Tira. Isso. E aí, eu vou lá, men. Fogo. Joga bem lá para a frente. Raul Silva posicionou-se bem e fez o corte. Fran Sérgio. Então, men. Vai lá, vai lá, vai lá. Tira, 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 tira. Tira isso daí, men. Ricardo Osgaio. Isola o colega com este passe. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pedro. Caraças, pá. Foi um grande passe a rasgar. Foi sim, senhor. Foi um excelente passe longo. Ultrapassou a liga defensiva. A desmarcação das costas. Era lance para golo. É pá, logo dois aqui, men. Ó, Jim, então, mas foca isto porquê, meu? Trepeçaste. Trepeçaste pela formiga. Tira, 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 men. Vem. Isso. É isso mesmo, Pedro. Vão lá, men. Eu não posso estar em dois títulos ao mesmo tempo, né? Isso. Aí, vá lá, meu. Pois é, é perigoso. Eu sei que é. Tira daí. Isso. Está a ficar? Está a ficar lixado, né? Não deixei o homem se entrar à vontade. Isso. Mas o que é que este gajo fez, men? É pá, foda-me-se ao Ricardo. Isso foi o quê, meu? Calma. Calma. Está ali. Fogo, men. E é canto para o Braga. Vai, golo. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Aproveita o flanco. Bom trabalho com a bola junto ao lateral direto. Não é falta. Joga a bola mais para trás. Pode sair o tiro. Como é que aquilo não é falta, men? Bem. Aí, é bem, mas não percas e a bola, men. Isso. Isso. Bruno Viana. Mete por cima das defesas. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. E vai-se embora o perigo. Fogo. É pá, vai lá. Ganhei a bola, men. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Fogo. Isso. O quê, senhor árbitro? Então, men. Ganhamos a bola. Ganhamos a bola, vai, men. Ah. Não, Jimmy já está todo podre. Isso. Bom, agora a seleção mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem e não tem nada a perder. Tira. Isso. É pá, fogo. É pá, tira ainda aí a bola, men. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Bem jogado, bem jogado, men. Tome! Lá dentro! Nice! A carimbar aqui a vitória, men. Que grande jogada. Que grande jogada aqui, men. Ninguém estava a contar que este gajo me fosse passar. Mas ainda bem que me passou. Oh. Mais um toque de calcanhar. Esta jogada está a ser característica. Está a ser já uma jogada... É um... Uma jogada de marca já aqui do Braga, men. Eu passo a bola. O gajo avança. E eu... À entrada da área. Este golo. Sela a vitória. Ele passa-me... Faz-me um passo de calcanhar. A pita o final. Termina a partida. Grande emoção. E está feito, men. Para onde quer que se olhe, há lágrimas de alegria dos adeptos. Como é que viste este jogo? Está feito. Bom jogo. Equipa, está apurado. Está feito. O prazer foi todo meu, Pedro. É, o prazer foi todo meu, pá. Então... Pessoal, garantimos então a passagem à próxima fase. Ainda faltam dois jogos. E temos então aqui a jornada 4 da fase de grupos da Liga Europa. Olimpíquo de Marseille 3, Kazim Pazza 1, Nordgeland 3, Anderlec 0, Bayern Leverkusen 2, Genk 0, Aberdeen 0, Spartan Braga 2, Atlético 1, Pauk 1, Marítimo 0, Spartak Moscovo 2, Liverpool 4, Sion 1, Fortuna 1, Feyenoord 3, Nápoles 1, Guente 0, Estugarda 0, Santatien 1, Istambul 0, Antuérpia. Madruel 2, Brombe 4, Madruel 2, Brombe 4, Fenerbahçe 1, Copenhaga 1, Ertz 1, Guigon 1, Valencia 4, Groningen 0, Belenenses 0, Fulham 1 e ainda Mónaco 2, Rangers 2, Vesel 0, Galatasaray 3, Zenit 0, Dinamo de Zagreb 2, Luzerno 2, Celta de Vigo 2, Sporting 4, VTS 2. Grande da Sporting, Nuremberg 2, Turino 2, Roma 2, Rubin Kazan 0, Isurik 0, Wolverhampton 3. E estamos então aqui com 10 pontos no 1º lugar. O Bayern Leverkusen está logo a seguir e lá está. Conseguimos já aqui garantir porque o 3º e o 4º lugar estão ambos com 2 pontos, né? Com 2 jogos, a faltarem 2 jogos, o máximo que eles podem conseguir são 6 pontos. A somar aos 2 que têm ficavam com 8. Por isso nós já garantimos aqui a passagem. Só nos falta aqui garantir o 1º lugar, mais nada. O Bayern Leverkusen então, como eu estava a dizer, tem ali 7 pontos no 2º lugar e o Genk e o Aberdeen estão com 2 pontos ambos. Aqui está tudo na mesma. E vamos seguir. Vamos seguir para... E vamos receber agora, na nossa casa, o Nacional da Madeira. Pois é, pessoal, vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado desta vitória. Foi uma boa vitória. Com uma assistência minha, que foi um gol de canto e com este 2º gol, que foi de minha autoria, né? Marcarmos aqui a vitória por 2-0. e a assumirmos a liderança no grupo, na fase de grupos da Liga Europa, né? Pessoal, se gostaram, já sabem o que fazer. É muito simples. Lá que se ainda apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal. Caso ainda não tenham feito, passem na descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros, redes sociais, loja parceira M.Dalakix.org, como o código 10% de GmbT10 e um link também que te dá acesso ao site Instagram e que já sabes, se fizerem compras através desse link, 3% do valor que vocês gastarem, revertem-me a favor. Pessoal, queria-vos pedir aqui um favorzinho extra. Às 11 da manhã, como vocês sabem, está a sair a série Days Gone. Pessoal, passem por lá, deem lá uma vista de olhos. Deixem lá o vosso likezinho. Deem-me lá um apoiozinho naquela série, ok? Para a série ter ali um bocadinho mais de apoio da vossa parte, ok? Se não se importarem e se não vos der muito trabalho de fazer isso, eu fico-vos muito agradecido, ok, pessoal? É um jogo que está muito fixe. Claro que é uma série que não tem nada a ver com pés. Pés é futebol. Pés é pés, né? É futebol, é futebol. Nada a ver. Mas aquele ambiente de mundo aberto, naquele ambiente todo de zombies, pós-apocalíptico e tudo mais, de sobrevivência, está muito fixe, pessoal. Eu acho que vocês deviam pelo menos passar por lá e ver como é que está a série, ok? Se gostarem, sigam a série. Se não gostarem, pronto, digam lá. Jamie, olha, o jogo está fixe ou não está fixe, mas eu não curto ou estou a jogar e não quero seguir para não ter spoiler. Pode acontecer também e é completamente compreensível. E pronto, pessoal, vou me deixar aqui de tretas e vamos continuar isto amanhã. Temos liga-nos contra o Nacional da Bandeira e vamos ver se a gente consegue aqui mais uma vitória para o campeonato, ok, pessoal? Até amanhã, então. Fiquem bem e fui!